Maurício Mendes Silva, 26 anos, e Lusiano Conceição Barbosa, também de 26 anos, foram presos acusados de tráfico de drogas. Com eles, a polícia encontrou cerca de 50 tabletes, totalizando 80 quilos de maconha do tipo limãozinho, a mais cara no mercado de drogas. Eles negam a posse do entorpecente. O que estão atribuindo essa droga para você? É porque nós conhecemos um rapaz e fomos dormir na casa dele lá. Quando chegou lá, nós dormimos, ele saiu e deixou a gente lá, só amarrar a esposa dele, e trancou o quarto dele. Nós não tínhamos visto isso aí, entendeu? Acusação de que talvez você estivesse armazenando e transportando a droga, procede? Não, senhor. A gente só estava, só veio para a praia, já ia voltar no final de semana agora mesmo. Vocês vieram de onde? Eu vim de redenção. Segundo a polícia militar, o êxito da operação se deve a denúncias realizadas pela comunidade do bairro da Cabanagem, Belém, e prisão de um traficante rival. Uma operação foi desencadeada na área da Cabanagem, que culminou na prisão dos elementos mais perigosos lá, traficante, assaltante, denominado aí mata-boi. Com ele foi contado um quilo, um quilo de maconha prensada. E através das informações dele, a gente não sabe se tem ligação, se entregou os oponentes mesmo, que na verdade se trata desses dois elementos que estavam guarnecendo a droga. Nós nos dilocamos e engenciamos dentro do distrito industrial e foi aí apreendido todo esse torpecente na residência que eles estavam. Para a Polícia Civil, não há dúvidas da participação dos acusados no transporte e posse da maconha. Lá na tipificação do código, não diz que tem que ser de terceiro, de quinto, de oitavo. Lá diz guardar, transportar, vender, dar, os verbos que constro lá, que são muitos, né? Tudo caracteriza tráfico. E eles estavam lá guarnecendo a droga. Se eles estavam guarnecendo a droga, mesmo que tenha um patrão, eles vão ser autuados pelo tráfico de droga e será solicitada a preventiva do patrão deles.